Podemos? Então, muito bom dia e muito obrigado pela vossa presença, senhoras e senhores jornalistas. Começar por vos dizer que é com enorme tristeza que o PSD hoje vos convoca outra vez para falar do estado da saúde do nosso país e, neste caso, do estado do SNS do nosso país. Portanto, estamos todos cientes que vivemos dias muito difíceis, muito complicados. Esses são os relatos que temos de norte a sul do país, de profissionais de saúde, de utentos e, portanto, de autarcas, de gente que está no terreno e, por isso, convocámos hoje a vossa presença para esta manhã. Um governo de missionário, um governo sem sentido, do nosso ponto de vista, e um tempo que vivemos de guerras intestinas no Partido Socialista, esse Partido Socialista que é detentor extraordinário daquilo que eu diria a mais estéreo, Maria Absoluta, da história da democracia portuguesa. No PSD vemos com enorme preocupação o desnorte governativo e político do Partido Socialista. Uma retórica de vitimização, agora inaugurada por estes dias, do nosso ponto de vista absurda, que coloca sobre os nossos concidadãos a responsabilidade pelo caos endémico que foi gerado no interior do próprio governo. Como se o estado de pura desgovernação fosse culpa dos portugueses, mas que todos os dias simplesmente se levantam para trabalhar seriamente em Portugal. Na saúde o caso atinge uma gravidade ainda maior, ainda mais extrema, eu diria. Estamos em pleno inverno, no pico sazonal das infecções respiratórias, temos uma população idosa mais frágil que muitas vezes só tem mesmo a porta da urgência hospitalar para a assistência médica necessária. A desorientação estratégica e o caos organizacional nos hospitais e nos centros de saúde, em particular, já se fazia sentir antes da demissão e da queda do governo. É verdade. Todos nos recordamos infelizmente o incrível mapa de urgências obstétricas e trimitentes que continuam a obrigar grávidas a fazerem dezenas ou centenas de quilómetros em trabalho de parto. Recordamos as reuniões infindáveis dos profissionais de saúde, aqui enfermeiros, aqui os médicos, com o Ministério da Saúde, durante mais de dois anos, sem qualquer proveito útil ou conclusão útil para os portugueses, para os utentes do SNS. Perante um inverno rigoroso e com um governo missionário, seria por isso expectável que a gestão corrente, pelo menos do serviço de urgência, tivesse sido assegurada, tivesse sido garantida com um plano de contingência articulado entre cuidados de saúde primário, entre os vários hospitais. Infelizmente, nada disso aconteceu. Ao invés, na saúde, o governo do Partido Socialista está, imaginem, ocupado com nomeações. Nomear dirigentes, criar novos organismos públicos, engordar um Estado já balofo, já gordo, incapaz de fornecer os serviços de qualidade que os portugueses merecem. No fundo, o Partido Socialista já está ocupado a ocupar a Administração Hospitalar da Saúde. A Lei do Orçamento de Estado deste ano serviu para determinar que as nomeações são válidas em 2024, se praticadas pela Direção Executiva do SNS. Ou seja, o Ministro Manuel Pizarro, como sabe, em Estado missionário, está legalmente impedido de fazer essas nomeações e, portanto, qual a melhor opção do que delegar, subdelegar na Direção Executiva para garantir que todas essas nomeações, centenas delas, podem ser feitas em 2024. Sublinhamos o caráter absolutamente chocante deste assunto. O Governo não está, por isso, preocupado em trabalhar diariamente para assegurar condições adequadas aos doentes, aos profissionais de saúde, nesta altura, como disse, exigente das festas natalícias, como todos sabemos, este final de ano é sempre exigente do ponto de vista da saúde. Não, o Governo está, antes, a trabalhar nas nomeações de centenas dirigentes das ULS. Uma pergunta que um doente de Bragança ou de Algarve poderia fazer é que, mas o que é que muda neste Natal com as novas ULS? Afinal, o que é que muda nestas ULS do Ministro Manuel Pizarro se eu, por exemplo, tiver o infortúnio de sofrer um agravamento da minha angina de peito? A resposta é simples, é curta, mas simples e dolorosa. Não muda absolutamente nada. Ou, por exemplo, uma pergunta de um doente da Guarda do Porto, sabedor do encerramento da Via Verde ABC, que me podia estar a perguntar se eu for para fora este Natal, afinal, corro mais riscos ou não corro mais riscos? Também aqui a resposta é nua, é crua, é difícil. Seguramente que não muda nada. Vai, com certeza, correr mais riscos se passar o Natal fora. Mais grave que tudo, a junção de mais 31 unidades locais de saúde. Há as oito já existentes, há dezenas de anos. Não foi minimamente preparada em 2022 a 2023. Dois anos praticamente parados, mas entra, imagina, em vigor no próximo dia 1 de janeiro de 2024. Em pleno período de governo de missionário, sem preparação técnica prévia e unicamente com nomeações políticas de última hora, o que diria uma nova camada burocrática na saúde que é composta por elementos do Partido Socialista. A demissão da doutora Ana Paula Martins, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, foi a gota de água. É perfeitamente justificável esta demissão neste quadro. Foi, aliás, em desacordo com esta medida que a Presidente do Conselho de Administração deste hospital apresenta a sua demissão, a sua indisponibilidade para continuar à frente deste grande hospital do país, deixando, com futuro incerto, o maior hospital do país. Uma aberrante configuração das ULS, que englobam, imaginem também aqui, os hospitais centrais, os hospitais universitários de norte a sul do país, torna ingerível, não só a própria ULS, como todas as estruturas hospitalares de referência, como é o caso do Hospital de Santa Maria, os hospitais de Coimbra ou outros. A leviendade do modelo das ULS apresentado, a pressa de o fechar pelo Governo Socialista, prejudica gravemente a saúde dos portugueses. Não traz qualquer resposta aos doentes, eu repito, não traz qualquer resposta à qualidade dos serviços prestados aos doentes do SNS. As coisas, infelizmente, são como são. Nenhum Governo de Missionário, a dois meses de eleições, implementa reformas relevantes em qualquer setor da atividade. E a saúde, por maioria de razão. No PSD sabemos disso, preparámos com tempo e com um estreito diálogo, isto é importante, com um estreito diálogo, com os profissionais e todas as forças do setor, mas mais importante, ouvindo, sentindo os utentes do SNS, apresentámos e estamos a preparar o melhor programa da saúde, com respostas no tempo certo, para os doentes e para os nossos concidadãos. Agora é o tempo de discutir essas opções políticas. Qual é a diferença entre o PSD e o PS? Não é tempo de fazer essas reformas apressadas e só confito de nomear mais uns voos para alguns lugares. Por isso, para conclusão, o PSD vem hoje aqui, nesta Conferência de Imprensa, exigir ao Governo de Missionário do PS que, neste Natal, tratem, em primeiro lugar, das urgências. Trabalhem com as administrações hospitalares e dos centros de saúde em soluções viáveis e articuladas entre os cuidados de saúde primário e os diferentes hospitais. Motivem os profissionais de saúde acarinhem os profissionais de saúde, não enganem os profissionais de saúde, passem o Natal nos hospitais, abram o ano novo nos centros de saúde, trabalhem para resolver, de facto, os problemas dos utentes, dos doentes, que vão aparecer aos milhares nos próximos dias, nas próximas semanas, como sabemos. Mas deixem-se, por favor, de fantasias burocráticas. As novas ULSs devem ser, por isso, suspensas. É urgente que este Governo de gestão refoque a sua ação e dê respostas aos problemas imediatos do SNS. Que suspenda de imediato, e é isto que o PSD pede hoje, que suspenda de imediato a entrada em vigor do decreto de lei que estabelece a criação das novas ULSs, evitando assim o adensar de problemas a uma situação já por si muito, muito delicada. O SNS não precisa de mais entropia, não precisa de mais problemas, de mais confusão. Os portugueses merecem passar esta quadra natalícia em segurança, com cuidados de saúde que lhe são devidos. E este é o tempo da população portuguesa repensar o seu voto. Em democracia, é um tempo, eu diria, sagrado. Por isso, respeitem a decisão das urnas, não imponham as ULSs aos portugueses, não imponham mais camadas sob camadas a um Estado gordo, incapaz, que absorve impostos dos portugueses, mas incapaz de prestar serviços de qualidade aos portugueses. A saúde dos portugueses, e os portugueses, assim, agradecem. Estou disponível para questões das senhoras e senhores do Clube dos Jornalistas. Obrigado. 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 Em relação à primeira questão, o PSD hoje faz aqui um desafio ao Partido Socialista e ao Governo de suspender esta reforma. Uma reforma que eu diria a maior reforma das últimas décadas no SNS, que é feita sem diálogo com as forças do setor, sem diálogo com os profissionais de saúde, em desacordo com dezenas e dezenas de asses e de gestores hospitalares, e, portanto, que suspenda, que coloque os interesses dos portugueses em primeiro lugar, e esse é o desafio. Depois, avaliaremos aquilo que será a resposta do Governo, dependendo da sua pergunta, que já antecipa que o Governo nada fará, e que será falar contra uma parede. Porque nós, possivelmente, também antecipamos isso, mas aguardemos, em política e em democracia, também temos os nossos tempos, e agora é o tempo do desafio ao Partido Socialista e ao Governo. Em relação ao outro caso, que também tem ocupado as páginas e o espaço mediático, dizer que entendemos que é de bom tom que se esclareça tudo aquilo que se passou, de facto tem que ser esclarecido, ao mais e um fim pormenor, tudo aquilo, e todos os inquéritos que sejam abertos, toda a transparência que possa ser colocada sobre este processo é absolutamente essencial. Sejam decisores políticos, sejam instituições, sejam os técnicos do SNS, todos devem ser escrutinados, aliás, como nós políticos gostamos e somos escrutinados todos os dias, deve ser escapulizado até ao mais e um fim pormenor, porque, de facto, em democracia é assim, é saudável que assim seja e temos que nos habituar que seja assim. Eu não queria fugir do assunto desta conferência de imprensa, mas simplesmente não fugindo à questão de dizer que não houve qualquer tipo de contato. Muito obrigado a todos, bom dia e se não nos virmos até lá, um santo natal para todos. Obrigado.